A TV 3.0 que vai chegar no final de 2025 no Brasil vai vingar galera, nesse vídeo eu vou esclarecer essa dúvida Bom galera, a TV 3.0 é um novo sinal que vai chegar na TV aberta no Brasil É um sinal via radiodifusão, ou seja, através das ondas de rádio nas suas cidades, através de antenas E esse sinal galera, ele vai chegar em 2025, tá previsto para o final 2025 Já foi feito alguns testes em alguns locais e até agora galera, está muito nebuloso essa questão Esse sinal ele chegará nas TVs e também nos celulares Em tese isso vai funcionar perfeitamente e o governo brasileiro vai torrar muito dinheiro nessa brincadeira O sinal ele é assim, ele chega através das antenas de rádio, chega até a TV A TV tem que estar com uma estrutura nova, um novo hardware na TV para poder captar esse sinal Então as TVs que tem hoje atualmente, Smart TV, elas não estão equipadas com esse hardware E essa TV ela decodifica o sinal para poder fazer os canais abertos Da mesma forma que existe hoje com sinal digital que tem nas TVs As TVs tem que ter esse hardware A mesma coisa no celular galera, o celular tem que ser um novo celular que vai receber esse sinal via ar Por quê? Porque o celular ele não tem o hardware necessário para receber via antena esse sinal Lembra alguns 10 a 5 a 10 anos atrás e até hoje ainda existe poucas marcas de celulares Que tem esse hardware que recebe a TV digital atual Lembra disso galera? Quando lançou, no começo tinha alguns celulares, algumas marcas que recebiam a TV digital hoje E hoje não existe nenhum, o próprio sistema, o ecossistema entre os celulares, as fabricantes e o governo Esse ecossistema aí que vai ganhar dinheiro, vai arrecadar dinheiro com propagandas galera Ele não funcionou para celular digital Isso quer dizer que provavelmente a TV digital em 4K não vai funcionar também para celular Você acha que a Apple vai querer mudar o iPhone para receber a TV digital só no Brasil? Provavelmente isso não vai acontecer Então o que acontece é que a TV digital vai vingar sim O governo vai torrar muito dinheiro Em 2025 esse sinal já vai estar disponível Porém é uma coisa bem restrita Apenas as TVs que vão receber esse sinal 4K Porque é mais fácil o governo atingir as fabricantes de TV Do que ele atingir as fabricantes de smartphone Que não querem mudar o seu celular Não querem gastar mais no hardware Para poder colocar uma TV digital brasileira Outra coisa que o governo quer fazer É colocar uma tecla no controle remoto dos fabricantes de TV Iniciativa muito boa realmente Imagine você apertar na tecla daquele controle E já ir direto para a TV digital 4K É uma iniciativa muito boa Eles querem fazer essa tecla exclusiva de TV 3.0 Mas as fabricantes de TV também vão ficar um pouco receosas Pode ser que pegue essa tecla Se pegar é muito bom Imagine você clicar na tecla e já ir direto para a TV digital Sem ter que mudar a entrada na TV e tudo mais E com isso o governo vai gastar dinheiro Vai gastar muito dinheiro nessa brincadeira Mas vai trazer benefícios Uma TV genuinamente brasileira Em 4K, áudio imersivo e tudo isso Eu acredito que a TV 3.0 Ela vai vingar sim no Brasil Mas vai ficar restrita apenas às TVs E não nos celulares Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo Qualquer dúvida coloca aí nos comentários E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho